5 latas, latas número 5 é um casinho SE 1.0, Animo modelo 19, incremento de 500 e 500 reais, latas número 5, Ford Ka 2019, Animo modelo 29 reais eu tenho esse casinho, latas 5, 29 reais eu tenho, 29 a oferta nesse car, Animo modelo 19, 29 reais então do Animo, 29 eu tenho oferta online, 29 mil, 29 reais eu vou vender, 29 reais, doidas, aguardam, sigam os sinais, 29 mil e 29 mil reais vendido online. Lote número 11 é um Voyaginho TL, Animo modelo 14 e 15, Voyaginho TL 2015, lote número 11, incremento de 500 em 500 reais, eu tenho oferta vindo de Londrina, no Paraná, 19 reais nesse Voyaginho TL, lote 11, 19 reais, pregando oferta online, 19 eu tenho Voyaginho TL, no modelo 14 e 15, 19 reais, do Animo, 19, eu repito oferta online, lati 11, 19 eu tenho e-mail auditório, 19 oferta na plateia, eu vou vender, 19 e meio do Animo, é lati 11, 19, repito, eu vou vender, 20 mil reais com oferta online, 20 eu tenho oferta online, 20 mil reais do Animo, 20 eu tenho lati 11, eu vou vender, 20 mil reais, dois, dois, três, sigam os sinais, maior oferta online, aguardo, sigam os sinais e 20 mil reais vendido online. Vamos lá, sequência do leilão, lote número 15, cena atrativa em 1.4, 13 e 14, leilão, tá aí, 19 mil e 500 reais, a oferta é online, 19 mil e 20 mil reais, oferta online por enquanto, que ainda mais 20 mil eu tenho, oferta online, não mais, 20 mil reais eu tenho oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole uma, 20 mil reais, oferta, 20 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, 20 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole uma, 20 mil e 500 eu tenho oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole duas, é venda, lote número 16, gol mil, se de 13 e 14, leilão, 12 mil e 800 reais, oferta é online, 12 e 800 eu tenho, quem dá mais 12 e 8 eu tenho oferta online por enquanto, 12 e 8, 13 mil, 13 mil reais eu tenho, oferta, oferta online, quem dá mais 13 mil eu tenho oferta online por enquanto, não mais, 13 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais, tô pegando o condicional, dole uma, 13 mil reais eu tenho, e dois, 13 e 200 eu tenho oferta auditório, quem dá mais, 13 e 4 online, 13 e 400 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 13 e 400 eu tenho oferta online, e se não mais, tô pegando o condicional por enquanto, e seis e oito, é online, 13 e 8, oferta online, 13 e 800 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 13 mil e 800 eu tenho, oferta online, e se não mais Eu vou vender, dole uma Treze e oito, eu tenho oferta online Por enquanto, e se ninguém mais Eu vou vender, dole duas E treze mil e oitocentos reais A maior oferta online é vendar Lote vinte e sete Oneway, um ponto quatro, dez onze Leilão, dez mil e quatrocentos reais Oferta online, quem dá mais? Tá aí o Oneway, quatro porteira Dez seiscentos eu tenho Dez seis, oferta online por enquanto Quem dá mais? Dez seis, eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Dez de oito, eu tenho auditório Quem dá mais? Dez mil e oito centos por enquanto A maior oferta, oferta, oferta online Dez de oito, eu tenho auditório Perdão, dez de oito centos Oferta auditório, não mais Dez mil e oito, onze mil Onze mil reais eu tenho A oferta comigo por enquanto Quem dá mais que onze mil? Onze mil reais Eu tenho e duzentos agora Onze duzentos eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais? Onze mil e dois eu tenho Oferta, oferta auditório Não mais, onze duzentos eu tenho E quatro, onze quatro e seis Voltou, onze seiscentos eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais? Onze mil e seiscentos eu tenho A oferta auditório, não mais Onze mil e seiscentos e uma Onze seis eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole duas, onze mil e seiscentos reais E se não mais, tempo e oito online Onze e oito eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma Onze e oito eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas é venda online Note número Quarenta e oito desafio Elispecham ousandras e ando e doze Onze mil e seiscentos e aus passport Oferta online Quem dá mais? Onze seis eu tenho A oferta online pergunto Não mais Onze seiscentos eu tenho A oferta online E se não mais Estou pegando Continua o dole E uma Onze e oito Doze mil Doze mil reais A oferta online E se não mais Estou pegando Continua o dole Uma Doze mil reais Eu tenho A oferta online E se não mais Estou pegando Continua o dole Doze e duzentos e quatro Doze e quatro auditório Doze e seis online Doze e seiscentos eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais estou pegando o condicional do Numa Doze e seis oferta online Doze e oito online Doze e oito eu tenho Treze mil Treze mil reais A oferta auditório Treze eu tenho e duzentos também Treze e dois online Treze e dois e quatro Treze e quatro eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Não mais Treze e quatrocentos Doze e uma Treze e quatro eu tenho E se ninguém mais eu vou vender Doze e duas e seis Treze e seis eu tenho A oferta auditório E se não mais eu vou vender Doze e uma Treze e oito online Treze e oito eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Doze e uma Treze e oito oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Doze e duas Quatorze mil Quatorze mil reais A oferta A oferta, a oferta auditório E se não mais eu vou vender E 200 online 14 e 2 eu tenho A oferta online 14 e 2 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender 12 e 2 é venda online Lote número 51 SPEN 15 e 16 de lei O incremento é de 500 e 500 Eu tenho a oferta online 16 mil reais a oferta online Quem dá mais? 16 eu tenho A oferta online, por enquanto Não mais 16 eu tenho A oferta online E se não mais tá pegando Condicional 20 e 500 16 e 500 é 7 mil 17 eu tenho A oferta e 500 17 e 500 eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais Vões 8 mil 18 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais tá pegando Condicional 20 e 1 18 mil reais A oferta online E se não mais tá pegando condicional, dole duas e quinhentos, dezoito e quinhentos eu tenho oferta auditório e se não mais vou vender uma, dezoito e quinhentos eu tenho oferta auditório e se não mais eu vou vender dole duas e dezoito mil e quinhentos reais, é venda lote número cinquenta e sete, ideia atrativa eu boto quatro, onze, doze dez mil e seiscentos reais, oferta online que ainda mais dez seis eu tenho dez seis, oferta online por enquanto, não mais, dez seis e oito, dez e oito, onze mil onze mil reais eu tenho e dois, onze e quatro onze e quatro e seis, voltou onze e seis eu tenho, onze seiscentos onze e oito, doze mil online doze e dois é oferta e quatro, doze e quatro eu tenho auditório e seis eu tenho, doze seiscentos oferta comigo, doze e seis eu tenho, oferta auditório doze e oito online, doze e oito é o treze mil, voltou treze mil reais eu tenho e duzentos também treze e dois eu tenho oferta auditório e quatro e seis agora treze e seis eu tenho oferta comigo por enquanto treze mil e seiscentos eu tenho e oito online, treze e quatorze mil quatorze mil reais eu tenho oferta auditório por enquanto quatorze mil reais, dole e uma quatorze mil reais eu tenho e se ninguém mais eu vou vender dole e duas e quatorze mil reais e se não mais e dois quatorze e dois eu tenho oferta auditório e quatro quatorze e quatro eu tenho oferta auditório e vou vender dole e uma quatorze e quatro eu tenho oferta auditório e se não mais eu vou vender dole e duas e quatorze Lote 59 Voyage Agora vem o Voyage Por gentileza 1.6 Comfortline 1112 Aí abrimos o pregão 11.600 reais Quem confirma? Já tem oferta 11.600 eu tenho 11.800 também 12.000 e 2 eu tenho 4 12.400 e 6 12.800 eu tenho 12.800 oferta 13.000 reais eu tenho 13.200 voltou e 4 13.600, 13.800 14.000 na primeira 14.200 e 4 14.600 voltou 14.600 eu tenho 14.600 oferta auditório Não mais 14.600 eu tenho Oferta auditório por enquanto E se não mais estou pegando o condicional E 8 14.800 eu tenho É online 15.000 eu tenho Oferta auditório 15.000 eu tenho Oferta auditório 15.000 reais 15.000 reais eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender 12.000 e 15.000 reais E se não mais É venda Lote número 60 Voyage 1.0 1112 Em leilão 10.400 reais Abrimos o pregão Quem confirma 10.400 reais 10.400 reais Abrimos o pregão 10.400 reais Já tem oferta 10.400 eu tenho 10.600 online 10.600 eu tenho 10.800 voltou 10.800 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole uma 10.800 eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais 11.000 online 11.200 voltou 11.200 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole uma 11.200 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender E 4 online E 6 voltou 11.200 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dole uma 11.200 eu tenho Oferta auditório E 8 online 11.200 eu tenho 12 mil, arredondou 12 mil reais eu tenho Oferta auditório, e se não mais Eu vou vender, dali uma 12 e 2 online, 12 e 2 E 4, 12 e 400 Eu tenho, oferta auditório Uma, 12 e 4 Eu tenho, oferta auditório, e 6 Online, 12 e 600 eu tenho E 8 voltou, 12 e 8 Eu tenho, oferta auditório E se não mais eu vou vender Uma, 12 e 8 eu tenho, oferta auditório E se não mais eu vou vender Dali duas, é venda